Então, meus amores, agora hoje, 21 de agosto, sexta-feira, tivemos aula de matemática, agora aula de língua portuguesa, português, estudo da língua, conforme a tia falou ontem, tá? Vamos aprender hoje como usar essas duas palavras aqui, cujas pronúncias são as mesmas, mas a escrita é diferente e o momento do uso também é bastante diferente, tá? Estamos na página 51 até a 53, caderno de carigrafia, a tia está questionando a carigrafia, lembra? Da letrinha de vocês, vamos copiar o texto teatro da página 50, é pequenininho, não é grande, olha pra cá, é esse texto aqui, teatro da página 50, só isso aqui, a tia não quer muita coisa, tá? Vou copiar esse texto aqui, tá bom? Isso no caderno de carigrafia. Então, estudo da língua, a e a, o emprego das palavras a e a causa dúvidas, porque elas apresentam a mesma pronúncia, a e a. No entanto, podem alterar a ideia de tempo que pretendemos expressar. Vamos estudar como empregar essas palavras? Aí nós temos a imagem, olha só que a gente tem a imagem que vai fazer a letra. Observem as imagens e leiam as frases a seguir, depois respondam as questões. Presta atenção, tem uma bebezinha aqui dormindo, ela já crescidinha, o que ela falou aqui? Eu nasci há 10 anos, eu nasci há 10 anos. Esse A, é o A com H. Aí depois, tem uma outra frase, que é a mesma menina já crescidinha, que ela fala assim, Daqui há 10 anos, eu estudarei na faculdade. Daqui há 10 anos, esse A já é assim, é vogal, A faculdade. Então, levar, contorne as palavras a e a nas falas das meninas. Ou seja, vocês irão contornar lá na fala, quando a menina aqui falou assim, Eu nasci há 10 anos, vão contornar, tá? E depois, vai contornar também, daqui há 10 anos, eu estarei na faculdade. Qual a palavra indica a ideia de tempo futuro? A com H ou A com Lá? O que você observou na frase para chegar a esta conclusão? Vamos lá. O futuro, qual é a palavra que a gente, qual A que a gente utilizou aí, que indica o futuro? O que a gente acha? Vamos ver de novo. Eu nasci há 10 anos. Ela já está grande, ela falou. Eu nasci há 10 anos. Maiorzinho um pouquinho, ela está assim. Daqui há 10 anos, eu estudarei na faculdade. Então, qual a palavra que indica o tempo futuro? É a palavra... Qual é a palavra? Vamos lá. A palavra daqui é, eu nasci há 10 anos, ou daqui há 10 anos eu estarei na faculdade? Qual é a palavra que indica o futuro? É, daqui há 10 anos, logo, é a palavra A. Daqui há 10 anos, eu estarei na faculdade. Tá? Aí, como que a gente chega a esta conclusão? Como? Tá? No contexto que ela estava fazendo uma previsão para o futuro. Ela já estava pensando, ela está pensando no futuro. Daqui há 10 anos, eu estarei na faculdade. Então, se eu pensar no futuro, eu vou utilizar este A. Daqui há 10 anos, eu estarei viajando. Daqui há 2 anos, eu vou terminar o meu curso. Então, tudo que vai para o futuro, vamos usar este A, vou dar. Então, letra B, qual palavra indica a ideia de tempo, ou seja, do que já passou? Lógico que é aquela, eu nasci há 10 anos. Logo, é a palavra, a palavra A. Tá? É, que contexto a gente chega aqui, quando a gente utiliza este A com H e acentuado? Claro, este A aqui, é que este A aqui, é que já aconteceu, está no passado. O que ela falou? Eu nasci há 10 anos, ela está aqui. Há 10 anos, ela nasceu. Então, indica que já aconteceu, tá? Já aconteceu, porque o verbo foi entregado no passado. Eu nasci há 10 anos. Eu nasci, quem é o verbo? Nasci, né? Que é o verbo interno, nasci. Tudo bom aqui aí? Chegamos, então, na página 52, na letra D, que fala assim, pergunta assim. Qual palavra antecede a palavra A na segunda fala da menina? Qual é a palavra? A. Mas a chaleza está cozinha, tá, gente? Vamos lá. Chegou. 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 Vamos com a vermelha mesmo. A palavra daqui. A palavra daqui. Voltando lá no balãozinho da menina lá. Daqui a 10 anos, eu estarei na faculdade. Letra E. Então, em qual das frases a seguir, a forma verbal faz pode substituir a palavra destacada sem alterar o sentido? Assinar. Então, em qual das frases a palavra faz? Vamos assinar lá qual? Eu nasci há 10 anos. Eu nasci há 10 anos. Lá embaixo, a palavra A, que é a vogal, indica tempo no futuro, como empregada após a palavra daqui. A palavra A, com H e R acentuado, indica tempo passado. E quase sempre pode ser substituída por faz sem alterar o sentido da frase. Vamos lá tentar. Eu nasci há 10 anos. Ou então, faz, né? 10 anos que eu nasci. Tudo bom? Vamos lá. Atividades. Vamos fazer as atividades da página 52 e a página 53. Tudo bom? Um beijo enorme no coração. Na semana que vem, faremos a correção do bloco de atividade que vocês já levaram. Não esqueçam, vai dar aula da semana que vem, pegar o bloco de atividade junto com o caderno. A gente vai esquecer um pouquinho a apostila. Vamos pegar os blocos de atividade e fazer as correções. Tudo bom? Um beijo enorme no coração de vocês. Bom final de semana. Bom final. Obrigado.